Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Meus queridos, hoje nós temos vídeo de um quadro que eu gosto bastante E que bastante pessoas gostam também Mas cadê o vídeo de vocês, hein galera? Vou falar, viu? Só tem dois dos inscritos aí Que ficam mandando os vídeos desse quadro E o pessoal já sabe, né? Também tá no título Mais um vídeo do quadro Coleções Galera, eu gosto muito desse quadro E é um quadro que a galera gosta Mas não manda vídeo, vocês tem que mandar vídeo, galera É simples, é facinho de mandar o vídeo A galera mesmo aí que tá mandando O Carlos Maurício, o Eric Meu, são pessoas fiéis aí do quadro Coleções E é simples mandar o vídeo Só gravar com o celular deitado, no lugar claro Falar um pouco mais alto Manda pra mim, os links eu sempre deixo aí Do Facebook, do Instagram Só mandar o vídeo, galera Grava lá No máximo 5 minutos Pode gravar 3 minutinhos 4, 2 Só um minutinho que não, que é muito curto Mais de 2 minutinhos e meio aí pra cima Até no máximo 5 Tá ótimo Manda pra nós aqui Pra gente tá conhecendo a sua coleção Tenho certeza que o Eric O Carlos Maurício Que conhecem outras coleções também Não é só a deles mesmo, né E eu também E a gente pega amizade, galera É gostoso É legal pra tá conhecendo a coleção de vocês também Galera O Eric Ele é lá do estado de São Paulo Lá na TV Pense que eu não sou do estado de São Paulo É daqui do estado de São Paulo Cidade Amparo E ele Tá trazendo pra nós Umas coleções muito bacanas Da escala por 43 Galera Muito top a coleção Vocês vão gostar pra caramba Parabéns A coleção do Eric aí Parabéns, Eric Carlos Maurício também Uma miniatura Mais linda que a outra Parabéns também Lá do estado do Rio de Janeiro A galerinha fiel aí Do quadro coleções E é muito Legal Tá vendo miniaturas De lugares diferentes Miniaturas diferenciadas Eu particularmente Gosto bastante Galera Fiquem com Deus Fiquem com esse vídeo Que tá muito legal Abraço Tchau, tchau Fui Fiquem com o vídeo Olá amigos Do canal Minis.car Aqui quem fala É Eric Da cidade de Amparo São Paulo Apresentando mais Algumas Aquisições Para minha coleção No quadro Coleções Inicialmente A minha coleção De Dodge Constava apenas Do Dodge 1800 E do Dodge Do Corpo de Bombeiros Recentemente Adquiri alguns Novos Dodds Alguns customizados E outros Que não vieram Para o Brasil Como os dois Aqui primeiros De 1972 Os restantes Já vieram Para o Brasil Os Doddart Normal Esse aqui Tá customizado Esse em verde Musgo Ampliando assim E valorizando Minha coleção Fiquei muito Contente Pois adquiri Algumas Dessas Miniaturas Através De um grande Amigo meu O Yuri Gabriel Que customiza Veículos Em miniatura E alguns Outros Através Do leilão Que acontece Na rede Social Estou muito Contente Com as novas Aquisições Que estão Dando sequência no quadro coleções do canal minis.car Mais algumas miniaturas que adquiri recentemente Os da Volkswagen fazem parte do planeta Agostinho Que eu continuo com a assinatura Nosso amigo Leandro interrompeu ela momentaneamente Então esses três primeiros vieram da coleção de Agostinho Bem bonito esse Volkswagen Sirocco aqui Uma Kombi CD E um Fusca 1500 Mais algumas aquisições foram esse Camaro Z28 E o Mercury Cougar Fiquei muito contente com essas aquisições Ampliando assim minha coleção Quem fala é Eric de Amparo, São Paulo Um grande abraço a todos E um grande abraço ao Leandro Que tem dado oportunidade para todos Mostrar suas coleções Todos os carrinhos apresentados São na escala de 1 por 43 Até mais um abraço E 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 um abraço